Bom, e a única União da Indústria da Cana de Açúcar divulgou os dados para o processamento de cana na última quinzena. Vamos acompanhar agora como é que foi esse processamento, o andamento e o comparativo com o período anterior. É o que você vê na tela comigo agora, no gráfico, você acompanha os dados em relação à moagem de cana na primeira quinzena do mês de junho. E foram processadas 42.370.000 toneladas no centro-sul do Brasil, pensando aqui, nós estamos na campanha 2019-2020. No acumulado desta safra, são 170.810.000 toneladas que foram, passaram pelo processo de moagem. Se nós considerarmos aqui apenas a primeira quinzena de junho, a queda é de 3,92%. Considerando o acumulado de safra, aí é uma queda um pouco maior, queda de 4,10%. E o Agricultura BR traz em destaque para você também, os destaques em relação a açúcar e etanol, é o que você confere agora conosco. Veja aqui no Agricultura BR, na tela, como é que está a produção de açúcar na primeira quinzena de 1.860.000 toneladas contra 1.980.000 do mesmo período do ano passado. O recuo na primeira quinzena é de 6,09%. No acumulado da safra atual, a fabricação de açúcar chega a 6.710.000 toneladas contra 7,5 milhões que se tinha na última temporada. É o destaque do Agricultura BR, trazendo para você aqui as informações do que vem acontecendo com a produção brasileira de açúcar. Vamos falar agora da produção de etanol. Como é que está essa produção? É uma safra alcooleira, assim como a safra passada? Pode colocar aqui na tela para mim? Produção de etanol até a primeira quinzena do mês de junho. Você vê aqui que o etanol hidratado chega a 1.370.000.000 litros, uma queda de 5,87%. Por outro lado, o etanol anidro chega a 736.890.000 litros com alta, alta de 5,18%. A produção de etanol de milho, para efeito de informação, somou 49.190.000 litros destaque aqui do Agricultura BR.